Olá, tudo bem com vocês? Para iniciar essa receita, nós vamos precisar aqui de quatro bananas. Eu estou utilizando banana nanica. Inicie amassando as bananas. Se você quiser, pode colocar em um processador também. Esse doce fica realmente delicioso. E se você é novo por aqui, eu já quero aproveitar para te convidar para se inscrever aqui no canal. Tem várias receitas aqui deliciosas, receitas simples, caseiras para o dia a dia. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal que vai ser um prazer ter você por aqui. Adicione uma panela. Adicione aqui uma xícara de açúcar. Eu estou utilizando açúcar cristal. Se você não tiver, pode utilizar outro comum ou açúcar mascavo, o que você preferir. Adicione uma pitada de sal, meia colher de chá, uma colher de chá de canela em pó. Misture tudo. E adicione aqui uma colher de sopa de suco de limão. E agora nós vamos levar essa mistura para o fogão. Olha só como está. Já mudou de cor. Eu troquei aqui por uma colher de pau porque fica mais fácil. E quando chegar neste ponto dele estar começando a desgrudar do fundo da panela nós vamos continuar mexendo aqui por mais 3 a 4 minutos para ele chegar no ponto ideal. Então agora continue mexendo. Olha só, ele está desgrudando já. Mexa por mais 3 minutos. Olha só, como que ele desgruda. Este é o ponto. Então apague o fogo e deixe esfriar um pouco para poder transferir para um refratário. Aqui eu tenho um refratário eu vou utilizar um papel manteiga para ficar mais fácil para retirar depois. Se você não tiver pode só passar um pouquinho de margarina que já ajuda. E nós vamos transferir o doce para cá. Com bastante cuidado porque ainda está quente. Eu tenho aqui amendoim moído salpique um pouco por cima. Se você não tiver não quiser colocar tudo bem. Mas fica bem mais gostoso, tá? E agora leva ele para gelar por uma hora. Bem, aqui está. E uma coisa importante para eu compartilhar com vocês que eu havia colocado com papel manteiga mas eu percebi que não estava dando certo muito o meu papel manteiga. Não sei se a marca é diferente ele estava começando a grudar. Então eu retirei e transferi só para o recipiente aqui de vidro. Passo um pouquinho de manteiga bem pouquinho e daí coloca o seu doce direto no recipiente de vidro ou ainda se você tiver uma pedra você pode colocar em cima da pedra e depois ajeitar as laterais com uma faca que também dá certo. Se quiser passar um pouquinho de manteiga na faca para ficar mais fácil para cortar você também pode, tá? aqui eu tenho 100 gramas de chocolate que eu vou derreter pode ser chocolate ao leite ou meio amargo e você pode derreter em banho-maria ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Olha só eu já derreti o chocolate e agora nós vamos banhar os nossos docinhos de banana aqui. Espete um docinho mergulhe ele aqui no chocolate e coloque aqui no prato. Bem, agora leve na geladeira por 10 minutinhos. Aqui está. E se você está gostando desse vídeo já curte aqui e compartilha para eu saber se vocês estão gostando. Fica realmente delicioso. Um doce de banana delicioso com a crocância do amendoim e a casquinha de chocolate. Essa combinação de chocolate e banana fica realmente maravilhosa. Bem, é isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. tchau. 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 Tchau, tchau.